A mão na cabeça, aí se mexer, baixar um pouco de gravidade, não é perto da cabeça, é na cabeça a mão, que a pancada tá lá, olha pro Lucas lá, pareca lá, pancada nem aqui, tem que estar preparado pra receber golpes que você não espera, bate palma, agacha três vezes e volta a correr, vamos lá, vamos lá, vem cá você, vai esse que tá no destaque, é, cheguei, agora nós vamos também pelas costas fazer o seguinte, tá lá correndo, quem tiver de costas pra você, você pode chegar e passar a mão no pescoço seu, o que eu quero que você faça, não é pra pegar forte, nada disso, é só pra trabalhar o reflexo, tô atento, a frente pega meu pescoço, pega lá, ó, fazer só o giro, vou continuar, só pra trabalhar esse giro pra direção correta, vamos lá, bora, correndo! Pessoal, agora nós vamos entrar em duplas, vamos trabalhar a seguinte situação, quero só que você controle a distância aqui, ó, mão lá na mão dele, você vai só andar, o exercício vai ser se movimentar, eu vou dividir em dois ambientes agora, lá na grama e aqui em cima, mas o intuito é você aprender a gerenciar essa ameaça potencial, tá quase aqui confirmada já, não me deu um soco ainda, mas tá na iminência de me dar um soco, gerenciar essa relação que eu tenho aqui de me defender com a movimentação no ambiente, então vai ter coisas acontecendo no ambiente ao seu redor, lembre-se, na rua não é isso aqui, é isso mais tudo, mais um amigo do cara chegando com uma faca, mais um cachorro passando atrás de você, mais um buraco no chão e você vai andando, pisa, torce o pé, cai, se arrebenta, andando pra trás, o carro vem e te atropela, gerenciar o ambiente também é importante. Qual vai ser o exercício agora? Só isso, ó, onde pra mim? Vou controlar a mão da frente dele, vou criar distância, tô me movimentando aqui, controlando esse espaço mínimo e todo mundo ao redor tá fazendo a mesma coisa, vai acontecer isso? Vai, ó, vem, ó, você vai esbarrar em alguém aqui? Vai, porque não pode acontecer isso aqui, ó. Vai, levei um soco na cara desse lado. Eu esbarrar em alguém, ó, ó, separa, cara, resolve o seu problema sem tirar a concentração da ameaça, resolve o seu problema sem desfocar a ameaça. Se você desfocar pra outra coisa, já era, por olhar, já levou um soco. Então, nós estávamos deixando o parceiro vir, quando ele invadia, eu batia. Agora eu quero que ele te bate. Quem tá mais treinado vai trabalhar cenários diferentes. Invade sem bater, invade batendo. O que eu quero, pra quem tá aprendendo, na rua, quais são os golpes principais? Soco na cara, tentativa de agarramento. Depois de soco na cara, o que mais acontece numa briga de rua é tentativa de agarramento. Seja sobre o braço, seja nas pernas pra te derrubar, é te segurar. Então nós vamos, quem tá aprendendo vai cuidar dessas duas coisas principais. Queixo baixo, postura, não vem, cara, não vem. Daqui ele vai me socar. Vai defender, vai revidar. Eu quero, bate, revida, contra-culpeia, revida, revida, controla. Eu quero que ele ameace e dê um soco. Ameace e dê dois socos, não sei. Pessoal, esse cenário aqui é pra trabalhar uma situação real. Onde o cara tá tentando te ameaçar, você tá controlando a distância, mantendo as mãos próximas, a cabeça, a linha na altura do rosto, pra se proteger dos ataques. Mas, algo muito difícil, até das artes marciais, é essa verbalização. Normalmente, qual é o contexto? Então vem que te arrebenta. Na rua não, na rua você precisa ter uma verbalização diferente. Cara, não vem, não vem, não vem, fica aí, pra trás. Controlar a distância, entender o ambiente. O cara vem pra cima do seu, você empurra, sem desfocar. Você viu o que aconteceu aqui agora? Parece que foi combinado, né? Controlar a distância é algo importante. Entender que rua é diferente. Você tem a legislação pra você cumprir, tem o excesso. E tem vários inimigos ao mesmo tempo. Então aqui eles estão aprendendo a se movimentar no meio da multidão, a focar na ameaça, se defender e revidar. Pai, cheira! Pai, cheira! Tem muita gente jogando o braço pra fora, pode? Poder até pode, mas não é a melhor opção, tá? Tô vendo muita gente fazer assim, ó, fazer assim, ó, se funcionar, beleza, mas qual é o risco? Entenda o seguinte, eu tenho muito mais força fazendo movimentos pra dentro do que pra fora, né? Então olha só, segura minha mão, você vai fazer força pra dentro, eu vou fazer força pra fora, vai. Força, cara, não, força, 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 força. Ó, ele não me vence, mas eu também não tiro ele do lugar, praticamente, ó, força, ó. Fonte, cara, agora olha a diferença quando eu jogo pra dentro e ele joga pra fora, joga pra fora. Eu tenho muito mais energia, torque, eu tenho muito mais, a mecânica pra mim é muito mais favorável, a biomecânica é muito melhor. Quando eu tô aqui, tem outro problema. Quando eu jogo pra dentro, além de ser meu lado dominante, que eu tenho mais controle, olha o que acontece com esse braço dele, ó. Foi pra onde? Pra lá. E aonde tá livre pra mim aqui? Toda a lateral dele, eu já tô nas costas, ó. Quando eu jogo pra fora, acontece esse problema, ó. Olha o braço, olha o outro braço dele. A própria rotação do corpo dele, ó, ó, favorece ele dar um soco, tá? Aqui, tira, ó, desfavorece o soco. Mesmo que você não tape, ó, desfavorece, porque o ombro vai pra cá, você não vai dar soco assim. Desfavorece. Você tem uma janelinha pra pegar no meio. Então, ó, agora olha só. Então, preferencialmente, jogue ele pra onde ele não tem ângulo de ataque. Outro detalhe, pra quem é mais baixo, que eu tô vendo sofrer aí pra caramba. Quem é mais baixo, tá sofrendo com o seguinte, o parceiro, ó, tá batendo, você tá ficando muito perto dele, tá tomando contra-golpe. Use as pernas, né, quem é mais alto, vem, ó, ó, piso, controla, ó, piso no joelho, controla, testículo, queixo, controla a distância aqui, ó. Ó, vem, andando pra cima, testículo, vem, andando pra cima, ó, testículo. Eu me afasto, deixando uma lembrança pra ele lá, né, lembrando pra cima. Posso dar uma gemada, pô, bato, saio. Cara, o meu abdômen e testículo é o melhor lugar pra você bater pra não causar danos graves. No máximo, cravectomia, no máximo. Mas é bom que os maus não se reproduzam mesmo. Andam pra cima de mim, ó, testículo, volto. Afasto, volto. Tiro, bato, volto. Controla isso. Esse exercício aqui é pra ser bom pra todo mundo, tá? Essa é a hora que você vai embora de bico ou de inimizade com alguém. Por quê? Porque acertou um soco no meu nariz. Ah, ele bateu forte. Ó, pode ser nessa velocidade, ó. Ó, ó, ó. Não tem problema nenhum pra mim, eu até prefiro. Agora, aguenta porrada e sabe fazer, fique à vontade. E aí E aí E aí E aí Tudo bem? Bom, Kertov, ler e traúdo. Que dá? Tchau, Kertov. Liberace.